Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagiseres.com.br e no dia de hoje, dia 27 de outubro de 2021, eu venho aqui convoscendo te passar quais são os melhores pacotes para você aproveitar, para viajar tranquilo no dia de hoje. Hoje a gente tem um pacote promocional da Hub, tá? Para bonito, por apenas R$ 399,00. É um dos pacotes mais baratos, viajar com pacote de viagem é muito mais fácil, muito mais tranquilo. E eu vou te passar no dia de hoje, tá? No dia 27 de outubro, os melhores pacotes que tem hoje para você escolher e comprar. Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar e vai te ajudar muito. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagiseres.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em Carnioso te passando suas promoções, tanto de passagem aérea como de pacote de viagem. Tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias para ficar ligado nessas promoções é acessar o meu site. E o meu site é o descontopassagiseres.com.br Esse é o meu site oficial, onde todos os dias eu coloco essas promoções para vocês. Encontrar pacote de viagem não é uma coisa difícil, tá? É uma coisa relativamente fácil. Mas você tem que ter algumas malícias, tem que ter alguma manha, né? Um macete para pegar os melhores pacotes, tá? Então por isso que é importante você acessar o site todos os dias para ficar sempre atualizado, sempre ligado nessas promoções. Hoje a gente vai falar sobre esse pacote aqui de bonito, tá? E para você acessar essa promoção diretamente, ver os links e tudo mais, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente aqui. Então vamos lá. O melhor pacote, né? O de hoje, pelo menos, a estrela do dia é o pacote bonito, 2023. Todos os pacotes basicamente são para 2023, lógico, tá? A gente tem poucos ou quase nenhum pacote para 2022. Hub é isso aí. É comprando antecipado para pegar um preço melhor, tá? Então é o aéreo mais cinco diárias, mais o passeio de boia-cross por apenas 399 reais. Preço excelente, né? Está valendo a pena. Vou deixar o link aí para vocês comprar esse pacote de bonito. Hub, extremamente confiável, tranquilo. Eu só compro aí mesmo. Não tem muito o que falar. Realmente é o que mais está valendo a pena mesmo. Quer comprar pacote de viagem? Você pode comprar onde você quiser. Mas compra de algum lugar que esteja confiável, que tenha credibilidade. Não vai comprar de um lugar que você desconhece, tá? Então essa é a primeira coisa que eu acho que você tem que ficar esperto, tá bom? Vamos lá. Segundo pacote é o pacote Maceió. Muito procurado. Muito... O pessoal está comprando bastante. São quatro diárias. Mas tem o passeio das Dunas já incluso, tá? Por apenas 499 reais. O pessoal está gostando muito. Está comprando muito esse pacote. Temos também o pacote de viagem em Paris, mas jantar em cruzeio no Rio Sena, tá? Além de você ir para o Paris, você ganha esse jantar, tá? É num cruzeiro mesmo. O cruzeiro dá uma volta, né? Pelo Lago Sena ali. Depois volta e te deixa. É um passeio de duas horas também, tá? É uma coisa simples. Mas eu acho que vale muito a pena. E pelo valor aqui está muito bom. 2.799 reais. Para mim, na minha opinião, está de graça. Aéreo, tá? Com tudo incluso. Hospedagem sem café da manhã. Lá no exterior a gente não tem esse lance de café da manhã incluso, tá? Mas o jantar também já está incluso, tá? Eu vou deixar o link aí para vocês também. É só você comprar que eu acho que vale a pena também. E por último, nós temos o pacote Fernando de Noronha 2023. Eu acho que é um dos que mais saiu esse ano. Continua com preço legal. 1.299 reais. Eu indico demais. Se você quer conhecer Fernando de Noronha, porque o preço é barato. Se você fazer uma viagem manual para lá, é uma burocracia. Você não consegue pegar menos um pacote desse por menos de 10 mil reais, tá? Então, ao meu ver, 1.299 reais está de graça, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esses são os melhores pacotes de viagem que eu encontrei no dia de hoje. Todos são bons. Todos eu recomendo. Já fui na maioria deles aqui e te recomendo tudo, tá? Pode ir sem medo. Pode ir com tranquilidade total, tá joia? Meu muito obrigado. Um forte abraço para você. A gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.